Um belo dia, ainda me lembro no cenário de amor Um lampião aceso, um guarda-roupa escancarado Um portinho amassado debaixo de um batom Um copo de cerveja e uma viola na parede E uma rede convidando a balança No cantinho da camoade, um amém de um volume Cheiro de amor e de perfume pelo ar Numa esteira, o meu sapato já no sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Ao lado do meu velho alfó de caçador Que tentação Minha morena me beijando, feita a beira A lua malandrinha pela vecinha da teira Fotografando um cenário de amor Numa esteira, o meu sapato já no sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Ao lado do meu velho alfó de caçador Que tentação Minha morena me beijando, feita a beira A lua malandrinha pela vecinha da teira Fotografando um cenário de amor A lua malandrinha pela vecinha da teira